Olá, estamos começando agora no 18.2 e no canal do YouTube da TV Câmara o programa Fala Pré-Candidato. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições municipais de 2024, que neste ano elegerá 21 vereadores para ocupar cadeiras aqui no Parlamento Municipal e também os representantes do Executivo, Prefeito e Vice-Prefeito. Com o objetivo de apresentar aquelas pré-candidaturas que até o momento já foram previamente oficializadas junto à mídia e com falas dos próprios envolvidos nas redes sociais, iremos entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura. Neste programa, conversaremos com o pré-candidato Giuseppe Riesgo, do Partido Novo. O formato desse programa será igual para todos. Elencaremos 21 temas, em que os convidados terão até 2 minutos para responder cada tópico. Caso o pré-candidato não utilize todo o tempo disponível, esse tempo não será cumulativo a outros temas. Caso seja ultrapassado o tempo de 2 minutos, o microfone será desligado. Está de acordo, pré-candidato? Tudo certo. Então, agora, nesse momento, iremos lhe dar 1 minuto para que o senhor fale quem é Giuseppe Riesgo e começando a lhe agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite e estar aqui no nosso programa Fala Pré-Candidato. Camila, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Agradecer também a TV Câmara e todos aqueles da técnica aqui que são junto conosco. Fico muito feliz de poder dar essas entrevistas e poder apresentar um pouco das minhas ideias para a cidade de Santa Maria. Bom, me apresentando. Eu sou nascido aqui em Santa Maria, me criei aqui, vivi boa parte da minha infância no bairro Camobi. Depois, a minha família se mudou para o centro. Eu vivi no bairro Dores, então, a partir daquele momento, estudei em escolas aqui de Santa Maria. Depois, estudei direito na Universidade Federal de Santa Maria, portanto, sou advogado formado aqui na nossa universidade. Tanto meu pai quanto a minha mãe também são formados na universidade, vieram para cá para estudar e acabaram ficando. Eu tenho uma participação forte já na política estudantil desde minha época de faculdade. Fiz parte de diretor acadêmico, fiz parte de grupos de defesa de ideias da liberdade e me elegi deputado estadual em 2022, mandato que cumpri durante quatro anos. Também já tive algumas atividades empresariais e atuo hoje também como advogado na área do direito tributário e sou pré-candidato a prefeito de Santa Maria. Certo, seja bem-vindo. Então, vamos começar com os nossos questionamentos. Nosso primeiro tópico, em que o senhor terá até dois minutos para responder, é acessibilidade. Bom, acessibilidade. Uma crítica muito comum que nós vemos na cidade e nós que vivemos aqui em Santa Maria é, de fato, a dificuldade que nós temos de acesso dos mais variados tipos. O mais clássico e o mais frequente, a crítica mais frequente, são as calçadas quebradas com buracos, com dificuldade de acesso com pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com deficiência visual, pessoas que estejam, porventura, em alguma dificuldade de movimentação, é muito difícil de se locomover aqui na cidade porque as calçadas são muito ruins. Nós precisamos pensar em alguma forma que nós tornemos a nossa cidade uma cidade mais adequada. Hoje, com Santa Maria, tu vai caminhar na rua, duas pessoas uma do lado da outra, tem situações em que tu não consegue passar. Tem um poste no meio da rua, tem um container que está em cima da calçada, tem uma parada de ônibus mal colocada, a rua está quebrada, não tem aquele direcionamento para a pessoa que anda com dificuldade de locomoção. Como é que a gente faz para pensar isso? Então, eu acredito que nós precisamos olhar com muito cuidado, com muita atenção, para a melhoria na acessibilidade de todos em Santa Maria. Existe um projeto em nível mundial, uma classificação em nível mundial, chamada Cidade Amiga do Idoso, que eu considero algo fundamental que nós possamos fazer a aderência. Hoje, no Brasil, são poucas cidades que já aderiram, é uma prática comum no mundo todo, em qualquer país dos Estados Unidos, da Europa, é muito comum de encontrar calçadas melhores, mais amplas, com mais fácil acesso, e isso por conta dessa tentativa de fazer essa adaptação. Santa Maria é uma cidade que tem bastante gente em idade avançada, a nossa população de idosos é muito grande, e nós não estamos fazendo o que é necessário para acolher essas pessoas e que nós tenhamos uma locomoção mais fácil em Santa Maria. E é lógico que isso afeta também o transporte público e assim por diante, porque uma cidade onde é difícil de caminhar é uma cidade onde as pessoas vão preferir pegar carro, transporte público e assim por diante. Então, eu diria que nós temos que buscar nos adequar a esses protocolos que estão sendo feitos no mundo todo para que Santa Maria se torne, de fato, uma cidade com fácil locomoção e fácil mobilidade. Nosso próximo tema é agricultura e agronegócio. Eu sou um defensor do agronegócio, não só do grande agronegócio, mas também do pequeno, de todas as atividades produtivas no campo. Agora, com essa chuva que nós tivemos e todo esse problema climático, piorou ainda a situação, agravou ainda mais a situação. A estimativa que nós temos é de mais de 150 milhões de reais de perda só na região central. O agricultor brasileiro e o agricultor gaúcho, principalmente, passou por dois períodos de seca, passou por um período agora de chuvas em momento errado e isso prejudicou muito a produção. O Brasil é um país que depende do agronegócio. Nós não podemos nos enganar em achar que, pelo fato de eu trabalhar no centro, eu trabalhar numa empresa, o dinheiro que circula não é um dinheiro oriundo do agronegócio. Então, eu penso que nós precisamos melhorar as condições para que se tenha mais produção e melhor produção em Santa Maria. O que eu quero dizer com isso? Primeiro de tudo, acesso de estradas no interior. O interior de Santa Maria precisa ter um acesso mais fácil. As estradas que vão até lá são muito mal cuidadas, não se tem uma facilidade de mobilidade. Então, para ir para o interior, para poder ir em um local onde é, de fato, produtivo, onde tem a produção agrícola, é muito difícil. Uma pessoa que mora lá, por exemplo, não consegue pegar uma ambulância, não consegue pegar um ônibus com facilidade porque é uma estrada com muita dificuldade. Tem cidades aqui na nossa volta, Restinga Seca, Dilermando de Aguiar, que têm estradas no interior melhor cuidadas do que as daqui de Santa Maria. O que será que eles estão fazendo lá de tão diferente que nós não fazemos aqui? Além disso, é o produtor rural, as pessoas que estão no interior. Eu tenho um amigo meu que fala que não se precisa investir no interior. Na verdade, se precisa devolver para o interior tudo aquilo que ele dá para nós aqui no centro. Porque a produção vem de lá, tudo que nós consumimos de alimentos, etc., vem de lá e nós precisamos tratar bem o produtor rural. E Santa Maria também tem uma capacidade de desenvolvimento do agronegócio muito grande. Nós estamos em uma região de grande produção e nós temos uma capacidade tecnológica na cidade muito grande. Então, eu sou defensor também do investimento de tecnologia no campo e de melhoria das condições de infraestrutura no campo para o produtor poder. Nosso terceiro tema é autarquias e empresas públicas. Qual a sua opinião sobre esse tema? Bom, eu como um liberal, eu acredito que a administração pública precisa se ater àquilo que ela deve fazer. E não buscar atuar em todas as frentes, em todos os campos, em todos os lugares, porque quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada direito. A minha mãe me falava quando eu era criança, ó, foca numa coisa ou noutra porque se for fazer tudo ao mesmo tempo não vai dar nada certo. Isso funciona para uma pessoa como eu e isso funciona para uma empresa que tem que ter um foco no seu direcionamento e funciona também para o setor público. O setor público que quer fazer tudo não consegue solucionar tudo. Então, eu sou muito cético com criação de empresas públicas, criação de novas órgãos públicos e assim por diante. O fato é que aqui em Santa Maria isso não é um problema. Não posso criticar o tamanho das autarquias e das empresas públicas de Santa Maria porque isso não existe. Não existe empresa pública de Santa Maria e existem duas autarquias só. É o IPASP, da Previdência, que eu vou falar mais adiante na parte das finanças, e o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento. Então, nesse aspecto, Santa Maria me parece que está caminhando para não ter tantas autarquias assim. Isso, na minha visão, é bom porque dá um direcionamento e dá um foco. A questão do IPASP, como eu mencionei, eu vou falar mais adiante porque é a questão da Previdência. Então, a gente vai entrar ali em finanças públicas e a quantidade de dinheiro que a Prefeitura investe nisso. E quanto ao IPLAN, o Instituto de Planejamento. E nesse momento está muito claro que nós precisamos ter uma visão mais ampla, mais macro sobre o que precisa ser planejado, afinal de contas. Essa catástrofe que aconteceu no Estado é uma catástrofe que comprovou a falta de planejamento que nós temos. A questão do Plano Diretor de Santa Maria. Tem lugares hoje onde tem construções que não deveriam ter, porque num momento de risco, como nós passamos agora, ocorreu um risco de deslizamento e aquelas pessoas não poderiam nem ter começado a estar ali. Além disso, eu tenho uma visão de que a cidade precisa ser planejada para que seja mais agradável para a população viver como um todo. Eu tenho visto que nós podemos adensar um pouco mais a cidade, trazer um pouco mais as pessoas para morar mais perto do centro, com mais flexibilidade no Plano Diretor, que torna muito difícil para trabalhar e para investir, e isso faz parte do IPLAN. Por isso que eu vou falar sobre esse assunto. Tempo encerrado. Próximo tema é um tema muito importante para Santa Maria, que é a cultura. Dois minutos. Bom, cultura. Santa Maria, cidade e cultura. Isso é algo que se fala muito. Mas, na realidade, a gente precisa entender o que é a cultura e como a prefeitura se envolve nisso. Hoje, nós temos uma gama muito grande de possibilidades para a participação da prefeitura e do poder público na cultura em parceria com o setor privado. Eu imagino que não se faz cultura de forma simplista só com organização de eventos ou só a prefeitura incentivando aquilo que ela acha importante. Não. A gente tem que ter o envolvimento do setor privado, das pessoas, da população, da comunidade. Me parece que, um exemplo que nós temos aqui, a festa da Calorada, a festa dos bichos. Eu acho que foi um acerto levar ela lá para a Gare e se tornou um evento cultural, mas eu acredito que o investimento feito lá é muito grande. É um valor muito alto para uma festa de caloros na universidade. Enquanto isso, existem outros setores de Santa Maria culturais que estão, há tempos, pedindo ajuda e pedindo participação da prefeitura e pedindo que a prefeitura faça algum investimento, como, por exemplo, o carnaval. Nós não temos carnaval em Santa Maria. E nós temos um investimento grande numa área que poderia ser, se ter um ajuste, uma adequação. Então, Santa Maria, como cidade de cultura, precisa trazer mais eventos para cá, mais atividades para cá, mais coisas para ser feitas aqui, para que seja agradável e que a população queira participar desses eventos e esteja interessada em participar desses eventos. Eu não quero que a prefeitura seja a organizadora dos eventos. Como eu disse, fazer demais, prometer demais, pode até ser um pouco inconsequente e irresponsável. Mas eu diria que a prefeitura precisa, sim, incentivar e participar como co-organizador, como investidor, como patrocinador dos mais diversos eventos culturais da cidade de Santa Maria. Além disso, cultura não são só eventos. Cultura, existem outras facetas também. E uma delas, por exemplo, é a biblioteca pública, que até hoje nós temos dificuldade de acesso, não está pronta ainda. A Casa de Cultura, ali na Praça Saldemar e Marinho, está fechada. Então, a gente precisa olhar com mais carinho. Tempo encerrado. Pré-candidato, nosso próximo tema é a defesa civil, especialmente no âmbito de prevenção dos desastres. Dois minutos. Bom, como eu falei na resposta anterior, a defesa civil, na minha visão hoje, ela precisa estar preparada. Tanto para desastres muito grandes, como esse que aconteceu agora, como para situações um pouco mais corriqueiras, que também são desastres, mas são menores. Chuvas excessivas, vendaval, chuva de granizo, queda de algum deslizamento e assim por diante. A Santa Maria precisa urgentemente, o estado do Rio Grande do Sul precisa urgentemente de um plano de contenção e de prevenção de desastres. Isso é básico. Quando acontecer alguma situação problemática, o que a população tem que fazer, o que a prefeitura tem que fazer, quem vai fazer o quê, quais são os lugares de referência, onde é que eu vou, onde é que eu peço. Isso hoje não está claro. Hoje parece que não existe uma organização, e eu até diria que não existe quase nada orientado para a população. Acaba virando aquilo que virou esse desastre de agora. Muita gente precisando de ajuda, algumas pessoas ou até muitas pessoas se oferecendo para ajudar. O nosso volume de voluntários, por exemplo, foi muito grande agora nesse desastre. E todo mundo se concentrou num lugar e tinha dias que se dizia que tinha excesso de voluntários e que a defesa civil não sabia muito bem o que precisava ser feito. Nós precisamos ter um plano, um planejamento. Todo lugar, todo país do mundo que tem algum tipo de risco de desastre, de catástrofe, ele tem um plano de prevenção, ele tem um planejamento, ele sabe o que fazer. Ele sabe qual que é a orientação para a população, para a defesa civil, para os militares. E aqui em Santa Maria a gente tem o segundo maior contingente militar do Brasil e não se utiliza tanto toda essa mão de obra que poderia estar pronta, preparada, de prontidão para no primeiro sinal de que pode vir a ter algum tipo de problema climático se colocar de prontidão e colocar para funcionar o plano de contenção. Então eu defendo que nós estejamos preparados e planejados para não ficar só reagindo a algo que acontece, mas para saber aquilo que vai acontecer e preparar qual vai ser a nossa linha de atuação se acontecer algum desastre, seja ele grande ou de menor proporção. Nosso próximo tema é um tema que o senhor tem bastante afinidade, que é o desenvolvimento econômico, trabalho e tecnologia. Sim, eu acredito que o melhor programa social que existe é o emprego. A melhor forma das pessoas saírem da pobreza de forma consistente, de forma duradoura, é através do trabalho, através do emprego, através de um ofício, através de uma profissão. É isso que faz com que as pessoas fiquem numa cidade por oportunidades de trabalho, de emprego, de crescimento. Eu quero que todo mundo cresça economicamente, que tenha um bom trabalho, um bom emprego, uma boa oportunidade. Para que isso aconteça, eu sou um defensor da liberdade. Liberdade econômica, liberdade de empreendimento, liberdade para que as empresas possam vir para Santa Maria, se instalarem aqui com menos burocracia, com mais facilidade. Se nós pudermos fazer parcerias com a universidade, questão de tecnologia, para que a gente possa trazer o que é a nossa vocação. Não adianta a gente ficar se iludindo, achando que a gente vai trazer para Santa Maria alguém por conta só de argumentação. A empresa precisa estar aqui e ela precisa vir para cá para oportunizar crescimento econômico e oportunizar desenvolvimento, porque faz sentido para ela estar aqui. E nós temos que entender a nossa vocação. A vocação de Santa Maria, na minha visão hoje, é tecnologia e inovação. E aliado ao agro, inclusive, que foi o tema que a gente tratou anteriormente. Se nós tivermos aqui em Santa Maria um centro de tecnologia, inovação e crescimento econômico baseado no agronegócio e na inovação, com parceria de universidades, que nós temos aqui várias, inclusive, universidades, pessoas com mão de obra qualificada, que podem trabalhar à distância, sem necessidade de ter os nossos problemas de infraestrutura, que são reais, a gente vai poder ter, sim, uma oportunidade de crescimento econômico grande. O nosso distrito industrial hoje deixa a desejar, a nossa infraestrutura hoje deixa a desejar, nós não temos um aeroporto civil grande, qualificado e que traga muitos voos para cá, que atrai a gente para todas as áreas que eu falei, da cultura, do desenvolvimento econômico e assim por diante. Então, nós precisamos buscar essas melhorias de infraestrutura e buscar a área onde a gente consegue se destacar. Eu diria claramente, com muita liberdade econômica, vendo as cidades que já fizeram isso e com oportunidade, facilidade, a gente vai trazer mais emprego e crescimento. O próximo tema é diversidade. Quais propostas o senhor tem nessa área? Bom, eu sou uma pessoa que acredita que opiniões diversas, visões diversas, vivências diversas, origens diversas, trazem visões diferentes sobre o mundo. Um local onde todas as pessoas vieram do mesmo lugar, pensam a mesma coisa, tem a mesma forma de enxergar o mundo, não é um lugar onde vai ter o enfrentamento de ideias que eu considero muito bom, para que nós tenhamos um direcionamento daquilo que deve ser feito. Então, existem, inclusive, estudos que mostram que lugares onde existe diversidade de pessoas, de origens, de opiniões, de todas as formas de diversidade possível, faz com que os ambientes sejam melhores, tenham propostas melhores, tenham visões melhores, tenham ideias melhores. Então, eu acredito nisso. Eu acho que nós temos que promover, sim, as visões diversas, as opiniões diversas. Nós estamos numa democracia, afinal de contas, a gente tem bastante gente dando opinião sobre os mais diversos assuntos e precisa ser respeitada as diferenças entre as pessoas para que nós não tenhamos uma visão única, míope, que diga que o caminho certo é esse, porque nós temos maioria, consenso, mas se tu vai ver ali a amostragem, são pessoas muito parecidas. Então, eu sou um defensor de que nós tenhamos essa diversidade de opiniões, ideias e origens para que as pessoas possam trazer uma visão de mundo mais adequada dentro da prefeitura. O próximo tema, o senhor falou um pouquinho sobre Santa Maria ser considerada cidade de cultura, né? E esse tema está ligado que é o tema da educação. Dois minutos para o senhor falar sobre educação. Sim. Nós precisamos olhar e compreender qual é o problema da educação de Santa Maria. Existe uma dor muito grande que é a dor dos pais. Os pais, quando vão colocar os seus filhos numa escola, e aqui o município, ele não é responsável por educação superior, então faculdade não é para o município, nem ensino médio mais. Ensino médio agora é do Estado, já faz alguns anos. Então, é ensino fundamental e infantil. Creches, basicamente, talvez para mim seja o maior problema e a maior reclamação que eu escuto dos pais que vão colocar os seus filhos na escola. Santa Maria precisa ter mais creches, precisa ter mais turnos onde os pais possam deixar os seus filhos e poderem ir trabalhar, porque essa é a situação que acaba acontecendo. Não existe uma creche para a mãe deixar o filho dela enquanto ela vai trabalhar e que ela vai fazer o quê, afinal de contas. Turno integral, às vezes a criança vai só num turno e no outro turno, no contraturno, vai fazer o quê? E existem várias possibilidades e formas de nós solucionarmos esse problema. Eu considero, praticamente, um exagero, ou até uma promessa um pouco vazia, falar que só vai construir novas creches. Ah, vou construir novas creches. Teve creche aqui em Santa Maria, ali no Maringá, por exemplo, uma escola que demorou 10 anos para ser concluída. A solução, na minha visão, não passa por isso. A solução passa por parcerias com o setor privado e também, se possível, e aqui em Santa Maria já se faz isso e pode ser ampliado, compra de vagas no setor privado. Ou seja, a prefeitura não precisa ser a dona da creche. Ela não precisa construir a creche, fazer licitação para contratar os... perdão, concurso para contratar os professores, licitação para comprar os materiais. Ela pode comprar uma vaga num local que seja próximo da moradia da pessoa ou do trabalho dela para que ela possa deixar a criança dela na creche. E, lógico, todos os índices de educação precisam ser levados com seriedade. Isso seria muito óbvio dizer que nós temos que melhorar a educação de Santa Maria. Isso é evidente, todo mundo sabe disso. Nós temos que ter uma educação de qualidade. Mas eu estou preocupado com a solução do dia a dia do mundo real, do trabalhador, que não tem creche para deixar o filho para ir trabalhar ou se tem num horário, é um horário que ele não consegue buscar a criança depois do horário ou deixar ela na hora certa. Então, nós precisamos melhorar muito isso e eu diria que o setor privado pode nos ajudar. Pré-candidato, nosso próximo tema é esporte e lazer. Bom, esporte e lazer. Eu sou um defensor de que o esporte é uma porta de saída, é uma porta de garantia de que os nossos jovens não vão para os caminhos errados. O esporte bem desenvolvido em uma cidade evita envolvimento com crime, envolvimento com drogas, envolvimento com atividades ilícitas e eu sou um forte defensor do esporte como inclusão social e como oportunidade para essas crianças. Aqui em Santa Maria nós poderíamos ter muito mais projetos de esporte. Eu imagino que, novamente, parcerias com o setor privado, escolinhas de qualquer esporte que seja, são importantes se podem acontecer. Eu pergunto, qual foi a última grande estrela de algum esporte qualquer que Santa Maria revelou? As outras cidades do interior do Rio Grande do Sul têm projetos um pouco mais estruturados que nós estamos deixando a desejar. Algumas quadras e alguns campos públicos, como, por exemplo, o Estádio do Guarani, há anos que estão abandonados, que estão sem solução. Nós podemos, sim, desenvolver isso muito mais como forma de garantia do acesso ao esporte, como forma de inclusão social, como forma de garantia de que essas crianças, principalmente envolvidas com o esporte, tenham oportunidades na vida e o esporte ensina. E não é só o esporte, o esporte em si. Ele ensina disciplina, horário, envolvimento com o grupo, respeito, hierarquia com o professor, alguma forma de aprendizado de como conviver em sociedade. Isso faz parte. Toda criança precisa estar envolvida com o esporte, pré-adolescentes, adolescentes e assim por diante. e depois, lógico, os adultos aí, como prefeito, a preocupação é a garantia da saúde da população com um bom acesso a tudo isso. Mas o principal, na minha visão, é a questão infantil das crianças e o acesso ao esporte, principalmente nas periferias e nas comunidades. Qual o seu posicionamento sobre a FEISMA, a Multifeira de Santa Maria? Olha, eu como deputado estadual, participei de muitas feiras, no estado inteiro. Eu fui em várias, fui em várias. E algumas são muito características de algumas cidades. A Fena Doce em Pelotas, a Feira da Uva, a Festa da Uva em Caxias do Sul, lá em Carlos Barbosa tem a Fez de Queijo. Tu vai pegando, né? A Expo Inter lá em Esteio, em Nome Toque, a Expo Direto e assim por diante. Essas feiras trazem muita gente para a cidade. É um evento enorme e todo mundo que tem oportunidade de ir na região na volta acaba indo. Então, a feira faz parte da cultura da cidade, inclusive, faz parte do dia a dia das pessoas que convivem aquilo e que vão até lá. Eu considero uma tristeza muito grande a Feisma não estar acontecendo. E insiro aqui, junto da Feisma, outras feiras. A Expofeira e assim por diante. A Feisma precisa acontecer. Ela precisa acontecer. Eu só não acredito que a Prefeitura precisa organizar a Feisma. Ela sempre foi muito bem organizada pela Cacisme, pelo setor privado e a Prefeitura foi parceira. Eu diria que a Prefeitura precisa seguir sendo parceira. Isso precisa acontecer. Só que para a Feisma acontecer, nós precisamos dar as condições para que ela aconteça. E não necessariamente no mesmo lugar que ela sempre aconteceu, mas buscar alguma alternativa para que ela aconteça. O fato é que a Feisma precisa acontecer e as outras feiras precisam acontecer. Isso traz gente para cá, isso traz dinheiro para cá, isso traz turismo para cá. É quase óbvio demais isso que é dito, mas precisa ser dito e precisa ter parceria da Prefeitura. Então, eu tenho certeza que caso volte a acontecer a Feisma, nós vamos ter só pontos positivos. Só vai ter mais gente, mais circulação de riqueza, mais turismo na cidade e assim por diante. Por isso que eu sou um defensor fortíssimo das feiras. Eu vejo o trabalho que todas essas cidades fazem e é muito legal de ir, legal de participar, é legal de estar ali e gera desenvolvimento econômico na cidade. E isso precisa ser feito, lógico, com a parceria do setor privado, do setor empresarial e, lógico, com a Prefeitura apoiando da forma que for possível. Obrigada. Se o senhor quiser tomar uma aguinha aí, à vontade, estamos recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria, José Pirriesgo, do Partido Novo. Chegamos na metade do nosso programa. Até agora, o pré-candidato falou sobre suas propostas para diversas áreas, entre elas, cultura, educação e desenvolvimento econômico. Estamos realizando entrevistas com os pré-candidatos ao Executivo. E você pode conferir todas essas sabatinas no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro, o primeiro turno, e 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. Pré-candidato, então, dando prosseguimento aos nossos temas, o próximo tema é finanças públicas, um tema complexo. complexo. Sim. As finanças públicas é um tema técnico que, às vezes, não se tem tanto apelo político e midiático, mas nós temos que ter uma cidade com responsabilidade fiscal. Eu sou um defensor da responsabilidade fiscal. A prefeitura, o Estado, a União, não pode gastar mais do que arrecada. O dinheiro que ela tem não pode ser, o dinheiro que ela ganha não pode ser gasto de forma exagerada, excessiva, porque quando falta dinheiro, falta tudo. Faltam serviços para a população, falta investimento em infraestrutura, falta investimento em saúde, educação, segurança, e assim vai. Então, a questão das finanças públicas da cidade precisa ser levada muito a sério. E por isso que eu mencionei anteriormente que eu ia falar do IPASP. O IPASP é um instituto de previdência aqui de Santa Maria. e ele precisa ser olhado com muita atenção na parte das finanças públicas porque nós temos, corremos um risco de que se não for ajustado o IPASP, que os próprios servidores acabem ficando até sem aposentadoria, o que seria algo gravíssimo e muito problemático. A prefeitura de Santa Maria ela tem um orçamento de mais de um bilhão de reais e grande parte do custo, do gasto da prefeitura é realizado com previdência e com servidores, com salários. Eu não imagino que a gente vá conseguir falar sobre finanças públicas em curto prazo. Nada se soluciona no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tudo tem que ser visto a longo prazo. E a longo prazo Santa Maria precisa ter uma estabilidade fiscal, precisa ter um planejamento e uma previsão de aumento de receita, trazendo mais empresas, trazendo mais investimento, trazendo mais gente pra cá e contenção de aumentos de despesas desordenados. O dinheiro tem que ser bem gasto. Como eu falei anteriormente, parte da cultura. pode acontecer eventos culturais e devem acontecer eventos culturais, mas nós precisamos ver pra onde o dinheiro está indo. Então, contem comigo pra que nós tenhamos garantia de uma boa gestão, estabilidade e garantia de que nós tenhamos responsabilidade fiscal pra que a gente não gaste mais do que arrecada aqui na cidade. O próximo tema, o senhor já falou um pouquinho, que é a questão do funcionalismo, principalmente na questão previdenciária. Temos ainda dois minutos, se o senhor quiser utilizar pra falar sobre esse tema. Sim, sobre funcionalismo, eu gostaria de deixar clara a minha visão sobre funcionalismo. Eu vejo que a prefeitura, ela tem uma quantidade de pessoas que estão ali de forma permanente. O servidor público é a pessoa que garante que as coisas sigam funcionando. Se tivesse que aprender tudo de quatro em quatro anos, não teria como funcionar. Então, eu sou um defensor, e sempre repito isso, da defesa do bom servidor. O bom servidor, aquele que conhece da sua área, aquele que entrega serviço, entrega resultado, está disposto a fazer um bom trabalho, precisa ser valorizado. Ele precisa ser elevado a posições de diretoria, de liderança, com funções gratificadas e assim por diante. Eu gosto desse tipo de administração, e eu imagino que nós possamos caminhar para esse sentido. Eu vejo que a quantidade de cargos em comissão aqui em Santa Maria vem crescendo de ano em ano. Aqui não é questão de falar mal do CC. O CC é importante, mas o servidor de carreira, ele vai ficar ali por muitos anos. Ele precisa ser conhecido, são pessoas que estão ali há anos e conhecem bem a máquina e o cargo em comissão, o CC, ele entra para agregar, ele entra para ajudar, ele entra para dar um pouco da visão da administração, dar um pouco da visão daquela gestão, daquele prefeito, daquela pessoa que assuma a prefeitura, por isso que o CC é importante sim, mas o servidor público de carreira, ele precisa, ele dá o longo prazo ali para a gestão e eu tenho que ter uma visão de longo prazo. Por isso que o servidor público precisa ser respeitado, valorizado. Eu falei da questão da previdência, ele não pode ficar desamparado com um instituto de previdência que pode deixar ele sem a aposentadoria no futuro e ele precisa ter uma visão, uma direção clara do que vai ser feito. Dentro do meu gabinete como deputado estadual, eu fiz processo seletivo para a busca de cargos em comissão, para encontrar pessoas que pudessem trabalhar ali baseadas na técnica, baseadas na qualidade. E eu encontrei pessoas muito boas que trabalharam comigo durante quatro anos que eu nem conhecia antes de ser deputado. Fiz um processo seletivo para encontrar essas pessoas. E eu também pretendo fazer alguns processos seletivos para selecionar algumas pessoas técnicas de qualidade para ocupar cargos em comissão e a gente ter uma prefeitura qualificada, técnica, com uma boa visão de futuro. Nosso próximo tema é habitação. Dois minutos. Bom, habitação. Esse tema ficou mais evidente agora por conta do nosso problema temático. numa reforma do plano diretor e numa mudança no plano diretor é óbvio que precisa ser abordado habitação locais onde se pode construir onde não se pode construir. É muito mais fácil apesar de no momento ser dolorido mas é muito mais fácil não deixar uma área ser habitada e construída do que depois no momento de risco tirar as pessoas que estão lá. E eu entendo a pessoa que está lá. O cara chegou lá entrou no terreno construiu a casa estabeleceu a vida inteira lá do dia para a noite ele tem que sair e deixar tudo para trás. Isso é muito ruim. A habitação é a casa da pessoa no fim das contas onde tu habita onde tu mora. Então na minha visão o plano diretor precisa ser reestruturado precisa ser melhorado precisa ser mais flexibilizado facilitado para que nós tenhamos melhorias nos nossos locais de habitação e onde a gente possa construir. Falei anteriormente e repito eu sou um defensor de cidades feitas para pedestres ou seja cidades para pedestres são locais onde tu não precisa pegar carro para tudo. Eu morei em Brasília um tempo eu fui chefe de gabinete do deputado federal Marcelo Conrata um tempo e lá tem que pegar carro para tudo e é uma cidade desagradável de se viver. E Santa Maria é uma cidade que cresceu muito horizontalmente cresceu para os lados digamos assim e da Tancredo Neves até Camobí é uma distância muito longa. É uma pessoa que não tem muitas condições financeiras pelo fato de nós termos uma dificuldade de maior adensamento no centro de fazer conjuntos habitacionais com mais gente no centro onde tem estrutura obviamente faz com que a cidade se alargue ela se torne uma cidade muito longa e isso não é bom para as pessoas de baixa renda que acabam morando nas periferias e tem que pegar ônibus e grandes distâncias para poder chegar no trabalho e assim por diante. Por isso a habitação para mim é algo que tem que ser revisto para que nós tenhamos mais adensamento nos centros para que nós tenhamos mais locais de zoneamento misto com comércio embaixo residência em cima e as pessoas estejam morando mais perto do trabalho morando mais perto do comércio não precisem se deslocar demais e habitar áreas distantes e perigosos. Nosso próximo tema está relacionado com o que o senhor está falando é infraestrutura e obras. Sim, infraestrutura faz parte disso que estava sendo dito tudo acaba tendo uma conexão é difícil de colocar as coisas dentro de uma caixinha aqui vou falar de habitação aqui vou falar de infraestrutura infraestrutura tem uma grande gama de coisas que nós podemos falar desde a infraestrutura que não faz não é dependente ou seja não é responsabilidade do prefeito como algo que eu critico muito eu quero que tenha logo que é um acesso duplicado para Santa Maria para poder chegar via rodovia duplicada aqui são estradas estaduais e federais um aeroporto que está na hora de ter um aeroporto civil em Santa Maria nós precisamos ter um aeroporto civil em Santa Maria a gente ficar dependendo a vida inteira de uma base aérea que é militar e os militares não querem muito que seja muito utilizado para aviação civil não é sustentável nós precisamos falar sobre infraestrutura geral para Santa Maria além disso é questão de telefonia é questão de acesso e tudo e assim por diante além disso existe a infraestrutura que é de responsabilidade da prefeitura e precisa ser resolvido é uma crítica comum na nossa cidade buraco para todo lado infraestrutura de calçamento é muito ruim em muitos lugares ruas do interior são muito buracadas não é feito o adequamento como que a gente faz para solucionar isso por qual motivo que Santa Maria está vivendo assim a solução precisa ser de longo prazo tem que ser uma solução duradoura, efetiva não é possível que Santa Maria tenha um problema que ninguém mais teve de ter buraco nas ruas e de ter problema de estrada será que o nosso asfalto é de qualidade? será que o lugar onde se coloca o asfalto não passa veículos com muito peso os ônibus e assim por diante como é que a gente faz para solucionar isso? eu tenho a certeza de que nós precisamos ter uma visão de longo prazo com uma visão pensamento grande é melhor nós termos um custo maior para fazer algo bom que vai durar do que ficar tapando furo, tapando buraco e colocando infraestrutura e asfalto de qualidade duvidosa eu já ouvi algumas vezes menções de pessoas técnicas na área que a qualidade da infraestrutura de asfalto de Santa Maria é ruim e poderia ser melhor então nós precisamos começar a pensar em soluções verdadeiras e não apenas paliativas para esse problema que se repete há muitos anos aqui nosso próximo tema é meio ambiente e sustentabilidade sim da mesma forma o tema que não dá para botar dentro da caixinha meio ambiente é muito amplo é muito amplo nós precisamos de um desenvolvimento sustentável econômico que não agrida o meio ambiente a proteção do meio ambiente e o crescimento econômico precisam andar de forma harmônica se tu puxar muito para um lado tu vai ter uma defesa muito grande do meio ambiente mas tu vai impedir as empresas de trabalhar se tu puxar muito para o outro lado tu vai ter empresas trabalhando com muita facilidade e tranquilidade mas o meio ambiente pode ser prejudicado então eu defendo que nós tenhamos uma gestão do meio ambiente que tenha esse equilíbrio eu sei que hoje uma das maiores dificuldades para empreendimentos aqui em Santa Maria é a dificuldade de licenciamento na Secretaria do Meio Ambiente do Município a Secretaria de Meio Ambiente do Município precisa ser rápida e ela precisa ser rápida às vezes pelo sim e às vezes pelo não se uma empresa ou empreendimento quer se estabelecer em um local onde pode causar um risco de dano ao meio ambiente que pode causar algum tipo de problema ao meio ambiente ele precisa ser informado urgentemente com velocidade de que ali não pode fazer por causa disso disso e se porventura for feito determinado ajuste poderia fazer o fato é que hoje eu vejo que a Secretaria do Meio Ambiente não tem nem estrutura suficiente para isso falta gente para trabalhar lá falta servidores para trabalhar lá falta gente e mão de obra para poder dar um direcionamento rápido uma empresa que vai vir para Santa Maria ela vai precisar de um licenciamento ambiental ela vai precisar saber onde ela pode se instalar ou não onde ela pode trabalhar e tem situações onde é feito o protocolo e não vem resposta não vem nem sim nem não demora um mês para isso acontecer isso tem que ser rápido precisa ser tratado com parceria a Secretaria de Meio Ambiente não pode ser alguém que só senta e fala não, 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 não ou que fala sim e não dá resposta ela precisa ser parceira e tentar encontrar soluções chegar para um empresário que está vindo para cá ou um empresário atual local da cidade e dizer olha isso que você está querendo fazer aqui que o senhor está querendo fazer aqui não pode mas quem sabe a gente faz assim e tentar ajudar e ser mais rápido nosso próximo tema pré-candidato é mobilidade urbano e transporte público é um tema bem amplo também é super importante a mobilidade hoje nós temos uma situação na cidade onde só usa transporte público quem precisa quem tem condições e tem capacidade financeira ou qualquer outra capacidade de utilizar outros meios de transporte que não seja o ônibus o transporte público vai usar esse é o fato essa é a realidade é muito difícil encontrar quem queira usar o ônibus porque gosta quem queira usar o sistema de transporte público porque gosta nós temos uma série de coisas que precisam ser feitas dentre elas a licitação nós temos um contrato de transporte público em Santa Maria que não é licitado não foi licitado é um contrato já de 40, 50 anos eu inclusive entrei com uma ação popular quando eu era estudante para fazer a licitação e não foi feito ainda a licitação é importante mas ela não é a solução do problema é muito mais complexo o problema existem linhas que precisam ser melhoradas a gente tem que pensar um pouco fora da caixa pensar um pouco fora do padrão só ônibus o que mais dá para fazer existem outras cidades que fizeram coisas muito diferentes no transporte público e na mobilidade como eu falei cidade mais adensada cidade mais próxima mais possibilidade das pessoas ficarem próximas de casa do trabalho do comércio sem precisar se locomover demais nós temos o caso de Goiânia com o Citybus 2.0 nós temos o caso de Curitiba que é um exemplo brasileiro nacional parada sempre na mesma situação ônibus ruim pedido de alteração na tarifa aumento da passagem subsídio e assim parece que é um ciclo eterno de sempre a mesma coisa enquanto isso a empresa está insatisfeita o usuário está insatisfeito está todo mundo insatisfeito o transporte público de Santa Mania ele não é bom ele precisa melhorar e para ele melhorar não vai ser com solução simples não vai ser com alguma alguma coisa simplista tem que ser algo bem pensado algo novo alguma inovação um pensamento diferente que enxergue exemplos em outros lugares porque toda cidade tem esse problema nós também precisamos buscar algo novo diferente para que melhore e as pessoas queiram usar o transporte público e não só usem por necessidade foi encerrado o próximo tema é um tema que não é muito discutido é a proteção animal o senhor tem propostas para essa área fale um pouquinho tem até dois minutos para desenvolver sobre esse tema sim eu me envolvi bastante nesse tema recentemente eu estou me envolvendo bastante a minha namorada a Júlia Veterinária ela trabalha com isso ela fala disso eu aprendi muito com ela sobre isso tem um pré-candidatos nossos que são envolvidos com a causa animal que tem projetos no setor privado na causa animal e eu vejo a causa animal não só com aquela visão nobre amorosa de proteção aos animais de bons cuidados e bons tratos mas também com uma questão de saúde pública o bem-estar animal o cuidado com os animais faz parte da saúde pública existem muitas doenças que são transmitidas por animais as zoonoses essas doenças elas precisam ser contidas claro que não se vai sugerir uma uma atitude de que não trate bem esses animais nós precisamos fazer com que eles sejam recolhidos das ruas que eles sejam castrados que eles tenham um bom tratamento existe uma série de ONGs e grupos da cidade que já fazem esse trabalho nós temos também o castramóvel por exemplo aqui da cidade que sinceramente ele tem muito a melhorar as protetoras dos animais que eu tenho contato e que eu converso elas trazem uma série de sugestões e ideias para que seja melhorado o castramóvel porque ele se movimenta pouco ele se mobiliza pouco ele tem algumas regras excessivas a castração dos animais de rua o recolhimento de animais de rua e o combate a essas doenças transmissíveis por animais de rua é extremamente importante para a proteção desses animais e da população e da população as pessoas podem ser infectadas por doenças transmitidas por animais de rua então o combate a zoonoses ele está muito integrado com a proteção animal então nós podemos fazer um tratamento desses animais uma proteção das pessoas e um combate a zoonoses com muita parceria com os grupos privados que já trabalham que já atuam que já tem um know-how muito grande nesse assunto e nós podemos sim fazer um trabalho muito bom aqui em Santa Maria conectando todas essas áreas Agora é a sua oportunidade de falar sobre a saúde de uma forma mais ampla Sim, saúde saúde pública ninguém ninguém fica confortável e tranquilo de saber que tem uma saúde deficitária que tem uma dificuldade de acesso à saúde hoje em Santa Maria eu tenho certeza certeza absoluta quem está nos assistindo aqui se precisar de alguma coisa tem que ir para o PA do patronato fala sobre isso sempre porque o PA do patronato acaba sendo um grande lugar onde todo mundo vai para receber tratamento de saúde tem vezes que tu está com alguma situação passou das 5 da tarde porque os postos de saúde fecham até as 5 da tarde tu está com uma coisa simples até mas tu tem que ir para o PA do patronato falta esse atendimento com mais amplitude de tempo e amplitude de local tenho certeza que tem gente aqui nos assistindo que passou horas horas na fila para marcar uma consulta tenho certeza que tem gente aqui que tem dúvida de onde ir ou que já foi para algum lugar e mandaram para outro e mandaram para outro o acesso à saúde é extremamente importante e é função da prefeitura fazer isso eu não gosto muito de promessas fáceis e mirabolantes e coisas que não vão ser cumpridas que é muito fácil de prometer que é vou construir um novo hospital vou construir um novo não sei o que olha o hospital regional por exemplo ele foi construído e passou muitos anos para ele poder ser colocado em atividade o caro de um hospital o caro de um posto de saúde não é construir ele o caro é manter ele é contratar o médico é contratar o enfermeiro é contratar o técnico é contratar as pessoas é botar o negócio para funcionar então a gente precisa de soluções efetivas e não mirabolantes que seja uma promessa vazia eu acredito que o estendimento o aumento do horário de atendimento para questões mais leves tenha que ser feito fora do horário de trabalho inclusive não é possível que algo feche às 5 da tarde as pessoas trabalham durante o dia e que nós não tenhamos uma dependência tão grande assim como eu mencionei por exemplo do P.A. do Patronato em locais onde vai ter gente de alta gravidade e gente de baixa gravidade aquele de alta gravidade vai ficar passando na frente e aquele outro espera durante horas para ser atendido nosso próximo tema é segurança pública mais um tema que eu sou um defensor ferrenho de que nós temos que ter mudanças segurança pública em Santa Maria tem o CIOSP tem aquele centro integrado de operações que tem uma série de câmeras pela cidade inteira mas essas câmeras elas não têm sido utilizadas como forma de prevenção de crimes elas têm sido usadas só como forma de verificar as imagens depois que algo já aconteceu as pessoas precisam estar seguras na cidade as pessoas precisam se sentir seguras na cidade e eu defendo que para a melhoria da segurança pública nós temos que atacar algumas áreas a primeira delas eu imagino que seja parte dos guardas municipais a brigada militar a polícia militar ela é uma responsabilidade do governo do estado mas a guarda municipal é uma responsabilidade da prefeitura eu defendo que nós tenhamos mais guardas municipais que nós façamos um concurso para mais guardas municipais para renovar as nossas equipes de guardas e um treinamento adequado para que eles possam se portar como policiais de fato armados treinados preparados para fazer a segurança pública de Santa Maria eu sou um defensor disso e eu acho que isso é fundamental para nós além disso iluminação pública como você vê que não dá para falar as áreas nas caixinhas iluminação pública é segurança locais bem iluminados são locais que não se tem tanta facilidade de cometer crimes ainda mais uma câmera na cara do cidadão sabendo que tem alguém no seu hoste olhando não é tão simples assim e além disso circulação de pessoas a pé a circulação de pessoas no local torna ele uma sensação de segurança e torna ele de fato mais seguro uma pessoa que vai cometer um pequeno crime um furto alguma coisa assim se tem muita gente na volta é um pouco mais complicado iluminado mais complicado ainda com uma câmera mais complicado ainda e a parceria com o setor privado faz parte disso também olha uma comparação bem clara da nossa cidade a praça que tem na frente do hospital de caridade fica na mesma avenida que a praça da locomotiva ali na frente qual que é mais segura? a do caridade tem iluminação tem gente circulando tem atividade tem coisa para fazer lá na locomotiva é central mas é pouco seguro então a gente precisa ter mais iluminação mais trânsito de pessoas e mais parcerias com o setor privado para trazer essas oportunidades Encerrado nosso programa está quase terminando temos mais dois temas para que o senhor possa desenvolver e o penúltimo tema é o turismo Turismo cultura infraestrutura desenvolvimento econômico tudo isso está conectado o turismo é uma indústria sem chaminé dizem que é uma indústria que traz dinheiro para a cidade traz gente para a cidade e não deixa lastro de problemas ambientais Santa Maria tem uma capacidade de ser uma oportunidade de turismo regional estadual e nacional mas para isso a gente tem que ter uma infraestrutura adequada tem que ser fácil de chegar aqui tem que ter coisas para se fazer aqui eu tenho visto que Santa Maria ela já tem ela já tem lógico um turismo religioso bem estabelecido a Romaria e assim por diante isso poderia ser aumentado poderia ser incentivado mas a Romaria uma vez por ano existem outras atividades que poderiam ser desenvolvidas além disso mas nós temos já na nossa cidade um turismo de eventos muito grande nós estamos nos tornando uma grande organizadora de eventos não digo a prefeitura eu digo a cidade eu digo o setor privado tem shows que acontecem aqui tem eventos da universidade eventos acadêmicos eventos de encontro de grupo Santa Maria é o centro do estado afinal de contas é o local para se encontrar é o local certo para fazer encontros é o local certo para fazer eventos o turismo é isso o turismo é trazer pessoas para cá é trazer gente para cá e dar oportunidade para essas pessoas saberem para onde ir saberem o que fazer então nós precisamos incentivar o turismo tendo por exemplo um calendário de eventos municipal organização das datas onde as coisas vão acontecer para não ser tudo ao mesmo tempo uma parceria com a rede hoteleira uma parceria com os setores culturais uma parceria com a universidade nós podemos fazer muita coisa no turismo para movimentar a nossa cidade lembra que eu dei o exemplo da cultura do carnaval o carnaval também é turismo Santa Maria acaba levando gente para fora a gente vai fazer carnaval em Cruz Alta em Santiago em Uruguaiana em Jaguari Porto Alegre para fora e aí quem é que vem para cá fazer isso seria turismo também então é pensar grande é pensar fora da caixa é pensar em inovação em novidade o que a gente vai trazer e o turismo faz parte disso para candidato nosso último questionamento diz respeito às relações políticas então a relação da prefeitura com o estado e com o próprio governo federal não é novidade para ninguém e não é segredo para ninguém que eu tenho uma discordância muito grande com o PT e o atual governo federal eu sou contra o PT eu tenho uma postura de oposição porque eu considero que eles não deveriam nem ter voltado ao governo federal o atual presidente da república não tem a minha admiração de forma alguma e eu acho que não deveria estar lá com o governo do estado eu tenho já fui deputado estadual tenho um contato próximo com muita gente que participa do governo do estado já tive algumas discordâncias graves com o Eduardo Leite do PSDB por conta de uma tentativa de aumento de impostos que ele fez e fez várias vezes tentativa de aumento de imposto e sinceramente aumento de imposto não é comigo eu não gosto disso acho que é um erro gravíssimo e ele insistiu nisso e eu tive minhas brigas com eles por conta disso no entanto nos momentos em que o governador propôs aquilo que eu concordava eu segui adiante e defendi como por exemplo as reformas estruturais privatizações concessões e assim por diante eu tenho uma tranquilidade muito grande de separar isso de uma gestão de prefeitura se porventura um dia eu vir a ser prefeito eu não posso deixar minha paixão política ser algo que vai me impedir de trabalhar com alguém que é o presidente da república ou que é o governador do estado eu preciso ter essa tranquilidade de separar as coisas apesar de não gostar do PT e não gostar do Lula se eu precisar falar com o presidente da república pelo bem da nossa cidade tem que ser feito se eu precisar ir para o governo federal e para o governo do estado trazer investimentos para Santa Maria tem que ser feito isso precisa passar um pouco das paixões políticas e pensar no futuro da cidade Santa Maria precisa de um gestor Santa Maria precisa de uma pessoa séria uma pessoa que seja correta que seja honesta que traga investimentos aqui que traga melhorias para cá se isso depender de conversar com pessoas que tem uma visão política diferente tem que ser feito e eu estou disposto a fazer isso para candidato para finalizarmos o nosso programa nós vamos dar um minuto para que o senhor possa dizer por que está colocando o seu nome à disposição como pré-candidato nessas eleições municipais de 2024 então fique à vontade para falar com os cidadãos tá bem Camila obrigado a minha vontade como cidadão santamariense sempre foi ver a nossa cidade crescer uma cidade que traga inovação que traga melhoria que traga um ambiente mais favorável agradável e bom de se viver eu vivi aqui minha vida inteira eu sou um filho de Santa Maria eu estudei aqui em Santa Maria e infelizmente Santa Maria parece que tem demorado muito para se desenvolver e tem parado no tempo eu quero trazer uma oportunidade de uma visão nova uma visão inovadora uma visão diferente uma visão de inovação e de oportunidade para a nossa cidade eu já tenho experiência política eu já fui deputado estadual eu tenho a minha carreira no setor privado eu sou advogado e eu quero dar isso para a minha cidade humildemente eu estou me colocando à disposição humildemente claro que eu não sou perfeito claro que eu não sou a pessoa que não tem nenhum problema que não tem nenhum erro mas eu estou disposto a fazer esse trabalho e eu quero fazer esse trabalho construindo lógico com outras pessoas que estão também no ambiente político construindo algum grupo uma coligação para fazer com que Santa Maria seja uma cidade melhor mais envolvida e mais inovadora Obrigada Riesgo Esse foi o pré-candidato a prefeito Giuseppe Riesgo Ao longo do programa o pré-candidato falou sobre as suas propostas para o município que terá eleições municipais neste ano Reveja essa entrevista no nosso canal do Youtube TV Câmara Santa Maria Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa TV Câmara A Tela da Cidadania 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 A Tela da Cidadania